Então, meus amigos, eu digo, nós não escolhemos a trilha mais fácil, mas nós somos verdadeiros, não escondemos de ninguém a gravidade da situação, estamos evitando todos os esforços para que os nossos sucessores, o João, o Cláudio, a Câmara que será constituída, faço aqui uma manifestação expressa da importância da eleição de vereadores. Não há quem governe sem apoio do Legislativo. A história está aí para demonstrar. É por isso que é importante escolhermos bem os nossos candidatos a vereador.